Música 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 E você quer outro Mas você tem essa resposta que queres Vem, vem, a soledad E não, você não vai A ver o que não Você não vai Me acerquei na casa E se lhe da porta E se lhe não me engana Você não vai Me quis ir matando Para sair de aqui A ver o que não se vai atrás Para sair de aqui Você não vai A ver o que não se vai atrás